Música Vi, fala... Oi pessoal! Oi pessoal! Uh, ainda bem que o Victor te segurou! O cabelo aos ventos! Nossa! Uau! Que shampoo que você usou, minha filha? Conta para as meninas! Me conta o segredo! Eu ia falar isso agora! Gente, olha onde a gente está! A gente está a caminho de uma cidade incrível, cheia de parque aquático, chamada Wisconsin Dells. Teve parte da estrada que estava bloqueada, em construção, então a gente deu maior volta. Aí, deu fome, a gente parou no meio de uma cidade chamada Fox Lake, eu acho. Fox Lake, não sei dizer. E super pequenininha, acho que tem mil habitantes da cidade, é uma gracinha. Aí, parei para trocar a Vitória, a gente achou essa lanchonete aqui atrás. Aqui você para o carro e a garçonete pode vir até o seu carro, então você pode descer e vir aqui na mesinha de piquenique. Olha que graça! Vitor, você está se sentindo num filme? Eu estou me sentindo num filme, e você, meu irmão? Então a gente parou para comer, está um dia super quente e super gostoso. Gente, eu queria falar para vocês que está difícil fazer o Meio Saúde esse mês. Não, mamãe? É horrível. E é engraçado, eu estava pensando sobre o assunto, assim, por que eu não estou conseguindo manter, assim, né, o estilo saudável? Quando a gente sai, é mais difícil escolher na rua coisas mais saudáveis. Eu tento, quando a gente vai em algum restaurante, eu tento buscar o mais saudável, mas de caloria é praticamente a mesma coisa. Tem vários restaurantes que têm saladas maravilhosas, só que a salada tem mais de mil calorias, por exemplo. Então esse mês está super estacionado, não é fácil. E eu estava tentando lembrar a minha motivação da primeira vez. Eu falei, como que eu me senti, assim, como... O que que fez o clique para eu falar, não, eu vou fazer, e eu vou falar não para certas comidas, vou fazer melhores escolhas. Mas foi porque eu queria engravidar. E eu acho que quando a gente tem um motivo maior, além de nós mesmos, eu acho que é até mais fácil, assim. E deveria ser o contrário, né? A gente deveria pensar na gente primeiro, tipo, eu estou fazendo isso para mim. E agora que eu tenho ela, eu fico, ah, hoje pode, hoje pode. Então está muito mais difícil de me disciplinar, assim. Principalmente quando tem visita. A gente passeia para vários lugares, a gente vai para lugares diferentes, inclusive lugares que eu nunca fui. É a primeira vez que eu fui. Olha como é difícil aqui. Um duplo cheeseburger com onion rings, né, mamãe? Eu pedi um lanche de frango e eu achei que era um frango grelhado, mas veio frango frito. Então não deu certo. Não é muito grande, pelo menos, mas, ó, é frango frito. Mas um dia de cada vez. Lembra daquela história do degrau? A gente desce um degrau, não vamos nos jogar pelo resto da escada. Vamos continuar a subir, né? Gente, o congresso enlouqueceu e virou a casa branca de ponta cabeça. Chegamos aqui na cidade, a gente está andando de carro, indo para o centro da cidade, na verdade. E aqui é uma cidade só de atrações turísticas. Olha lá, Vitor, mais montanha-russa ali. Ah, é aquele negócio ali, mamãe, não é? Está vendo aquela haste branca ali? Sobe lá em cima, lá. Isso. É uma cadeirinha? A cadeirinha fica girando e você sobe. Só que assim, de longe, não parece tão alto. Você chega perto. É muito alto. Mas aí você sobe e solta lá? Não, não solta. Ela fica girando lá em cima. Você parado lá em cima. Mas é alto, mas é alto. Você vê a cidade inteira. Está vendo ali a pontinha? São duas cadeiras. Eu fiz isso uma vez com a minha tia aqui, ó. São duas cadeirinhas ali. Eu e o Ricardo, só entramos em casa. Meu Deus, eu quero ver. Olha lá, Skyscraper. É muito, 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 muito alto. E quando você está lá no topo, lá em cima, você vê a cidade inteira. Mas, ó, eu vou te falar que meu coração bateu mais forte. Tem sete brinquedos que você coloca no cinto de segurança e tem uns que são duros, assim, né? Aquela barra que eles te fecham. Esse daí é o cinto igual de carro. Então eu pensava, vai arrebentar, vai arrebentar. Eu fiquei desesperada. Aí aqui é o cintrinho, olha que graça. Um monte de lojinha. Aqui também tem várias atrações. Também tem bastante loja de roupa, loja de souvenirs, assim, da cidade. Olha que legal, olha que gracinha esses prédios. Aí tem vários motels. Motel aqui nos Estados Unidos é diferente, viu, gente? Do Brasil. Aqui é só pra você dormir, é um quartinho mais simples pra você dormir. Meu irmão veio fazer um intercâmbio super legal que eu fiz também, que chama Work Experience in United States. É um intercâmbio de quatro meses que você vê em dezembro, que é as férias da sua faculdade, né? Então você vê em dezembro, fica dezembro, janeiro, fevereiro, março, dependendo da faculdade. Porque a minha eu consegui ficar quatro meses, meu irmão ficou três e pouco, né, mamãe? É. E aí ele veio trabalhar nesse parque aquático que a gente vai estar hoje, chama Wilderness, e ele ficou morando nesse motel aqui com um menino brasileiro também. Só que ele tinha poucas horas só de trabalho, daí eu acabei arrumando emprego no Outback pra ele lá em Ohio, que foi onde eu fiz o meu primeiro intercâmbio aqui nos Estados Unidos, que eu trabalhei no Outback. Então, se vocês estão fazendo faculdade, querem fazer um intercâmbio diferente, onde que vocês podem trabalhar legalmente, procurem esse nome, Work Experience in United States. E aproveitem, porque é uma super aventura. E você aprende muito inglês. Gente, aqui parece uma cidadezinha de boneca. Eu acho que sai ali, lembra? Tem aqueles bonecos, os soldadinhos que saem na janela, toca o relógio. A gente deu muita sorte, porque só tem a gente na cidade. Esse próximo final de semana é o Memorial Day, que é aquele feriado que o pessoal comemora, celebra, na verdade, as pessoas que morreram na guerra. Então, nesse feriado daqui, três dias vai lotar essa cidade. Mas a gente vê aqui dia de semana, que sairia mais barato pra gente. Então, a cidade está vazia, tem muito pouca gente. Então, é bom, porque dá pra mostrar mais coisas, a gente fica mais à vontade. O Ricardo tem medo de ET, ele não ia gostar desse lugar. Gente, isso aqui é uma réplica do Homem Lagarto. Olha, isso aqui é pessoas que existem de verdade. Acredito que a maioria de vocês já devem ter visto na televisão alguma coisa. Aqui é uma atração de curiosidade, chama Believe It or Not. Então, é, acredite se quiser, acredite ou não. E olha o tamanho desse cara. Meu Deus do céu. E será que esse daqui também? Ah, aqui ele está falando que ele pode fazer isso com o olho a hora que ele quiser. Esse cara aqui, você acredita? Já pensou? Meu Deus. Nossa, parece que esse cara vai se mexer a qualquer momento esse daqui. Fica ali do lado do cara, Victor. Vamos ver o quanto mais você ia ter que crescer. Opa! Estamos aqui no iHop tomando o clássico café americano. O Victor precisava ter essa experiência, então eu tinha que acompanhar, gente. O papo saúde está cada vez mais difícil. A gente pediu tudo igual, só o jeito do ovo diferente, né, Victor? É, eu pedi ovos mexidos, né? Hum, aí tem bacon, french toast e sausage, que eles chamam. É uma linguiça aqui americana. Eu gosto de ovo mole e minha mãe é ovo meio duro, né, mamãe? Estamos nos corredores do Wilderness Park Resort. Estamos perdidos. Na verdade, tinha uma ponte que está em construção, então a gente está tendo que levar outro caminho. Pois é, Vitória. A Vitória está numa paciência, né, filhinha? A gente leva tanta mala, a gente já entrou e saiu do quarto dez vezes. Ai, esqueci isso, ai, esqueci aquilo. Eu tenho duas malinhas para a Vitória, uma malinha para mim, uma malinha do laptop, porque eu tenho que terminar de editar o vídeo para pôr no ar para vocês. É muita coisa. Fora as nossas malinhas. É, então. A gente está levando snack, está levando água, está levando tudo. Nós chegamos ontem no hotel e a gente não viu o parque aguardico ainda. e a gente só fica andando pelos corredores, então é muito engraçado. Vamos ver se dá para ter uma perspectiva. Não tem fim. Não tem fim. Gigante. E eles... A gente andou. É, a gente andou muito tarde. E eles estão em construção, estão melhorando e tudo, então você tem que dar uma voltinha legal. É bom. Depois daquele café da manhã, eu acho que é melhor a gente não reclamar desses corredores. Aqui que é o grandão que a gente sai. Chama Hurricane. 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 Olha, o pessoal sai na boia. Esse é um toboágua gigantesco. Chegamos no paraíso tropical. Está calor aqui, hein? Yes! A gente estava com medo de passar frio, principalmente por causa da vitória. Olha! Gente, é a primeira vez que você entrou na água. Ela quer ver, ela quer ver tudo. Ela quer ver tudo. Cláudia está toda emocionada. Ela está chorando. É o sonho da vida dela, né? A gente ter uma filha poder entrar na água com ela. Ela quer ver. É a coisa que ela mais gosta de fazer. É. 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 E aí, a gente ter uma filha. Ela fica olhando para baixo Ela está encantada com a água Deixa eu comer um aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E depois voltamos para a piscina Último dia de hotel, de resort Ontem acabou que a gente não filmou mais na piscina Porque eu não tenho nenhuma câmera à prova d'água Então não rola E foi o momento que a gente ficou junto Deu para aproveitar, curtir um ao outro Eu também depois eu fiquei editando como vocês viram Aí depois não deu mais para fazer nada Porque a gente ficou lá na piscina e voltou para o hotel Aqui tem um banheiro com banheiro também, como eu falei no outro vídeo para vocês Que é bem normal, que é bem normal, aqui Nossas coisas, espelho, televisão, aí eu pedi um chiqueirinho aqui, chama Pack and Play A Vitória dormiu aí, a Vitória dormiu aí, o hotel deu pra gente, deu não né, emprestou E eu fiquei surpresa que ela dormiu super bem aí Aí tem duas camas, o Victor dormiu lá e eu dormi aqui com a minha mãe Lá fora tem uma super sacada Aí olha aqui a visão que a gente tem de fora da sacada Vizinhos e piscina Ai que delícia, a piscina está fechada Ela vai abrir, na verdade hoje né mamãe Hoje, hoje já abriu Vamos entrar, vamos lá Olha esses toboáguas que legal Eu e minha mãe a gente foi naquele grandão ali que é um funil Mas esse aqui fora não estava aberto ontem Hi! Vim! Gostosa, gostosa, gostosa Mas é uma super sacada, inclusive o nosso é a maior sacada né Do que dos vizinhos, esse aqui está menor Olha o tamanho disso aqui Tem que voltar com mais gente, com a família Então é isso, espero que vocês tenham gostado do passeio com a gente Gente, eu estou muito emocionada porque Essa vez, dessa vez foi uma das coisas que eu mais queria fazer Eu amo água gente, amo piscina, amo mar, amo lagos Eu amo isso E isso é uma coisa que eu sempre fiz desde pequena Ficava o dia inteiro na água E aí depois que eu cresci né Eu queria ter uma família, tudo O Ricardo não é muito de ir na água Então eu acabava fazendo as coisas sozinha E agora de ter a Vitória comigo assim Sabe, começar a estar criando a nossa família mesmo E de poder levar ela Fazer com que ela possa ter essas experiências Sabe, é... Ai, não sei nem explicar É mágico Eu sou muito, muito, muito grata por essas experiências E não necessariamente por estar aqui Qualquer coisa, entendeu Eu podia estar numa piscina em casa assim Numa piscininha de plástico no quintal da minha casa Que eu ia estar feliz também Porque eu fiz essas coisas Mas eu sou grata por esse momento em família Por esse momento com a minha filha Muitos de vocês têm perguntado O Ricardo aqui ele não veio Porque ele teve que trabalhar E no vídeo do camping ele estava lá Só que ele também estava ajudando o pessoal a arrumar a internet Então as vezes que eu filmei ele não apareceu E depois a gente teve vários momentos em família E nem sempre está todo mundo disponível assim Para filmar e tal Então o próximo vídeo já mostra o Atlete O que eles compraram Se eu vou comprar alguma coisa, tá bom? Um beijo enorme Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau